E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do corte do time do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! Eu vou te dar um vídeo sem brincadeira do tempo. Eu posso dar um vídeo que eu gostei de também! Eu espero que você nos veja aqui. E aí pessoal, eu espero que você esteja aqui. Enrique, se você não está na área, você vai se perder. Caio! Aqui no canto inferior, representando o clã, que esse nó significa, up heavy, por Deus que eu sabia, é up level, uma coisa assim, o clã up heavy, E aqui no canto superior, o jogador Eric, que tá de zerg, agora que eu vi tá no canto do crank light, do light, é pior que eu nem sabia mesmo, nem mentira, sabia agora, bora aqui pro jogo, hein, passando no League of Empires, pra narral tem que pôr no mínimo, aqui não, aqui a gente vai, do jeitinho brasileiro, a gente de rolagem, e bora ver como é que vai dar, o Eric tá saindo, Essa fadinha, prontando, hein, olha, fosse desova, pronto já, e, oh caraca, avança, vamos avançando daqui a pouquinho, e sangrão avançando, já pro outro lado dele, já tá se fechando, vai fazer a sua escolta, vai ver, tipo, o Nico vai ver, é uma coisa, vai ver, tipo, tem uma coisa, está rolando, não tinha segunda base, tem fosse desova, e o mais importante, tem o resto não, Ah, ele tinha que ver que não tinha gás, porque, isso é sinal que eu apontar, ah, sabia que aprontar, meu Eric, aprontando, incubadora, saindo, e, começando a bater, nossa, meu, Tizinho, sacana, por parte do Eric, acima do seu oponente, hein, vamos ver aqui, como é que vai ser, o Tizinho dele, segundo portal, já está saindo, núcleo super canático, E, o que ele avança aqui mesmo, a gente já está saindo, olha, o Tizinho dele está indo aqui, para atacar o seu oponente, a gente já está com o seu oponente ali, o Zodoro aqui, tentando pensar o seu oponente ali, ainda ali, o Mac vai sair, se vai ou não vai sair, rapaz, eu acho que sai sim, aquele incubadora, aliás, a posição dele é muito boa, porque, o Eric, ó, por ali, ele, basicamente, impediu, a gente bote duas tropinhas, duas tropinhas, já para aí, para essa massa desenvolvida ali, como é que vai ser o ataque ali, Zagnin, desatacando, as construções do jogador Protoss, ele matou o núcleo super canático, e impediu que saísse a deputada do seu oponente ali, e a pressão do jogador, continua com ele tirando a sua terceira, sua terceira, já, incubadora, essa ficou parada ali, hein, vamos andar ali, como é que vai ser o ataque, olha aqui, como é que vai ser esse ataque, eita, meu fanático está caindo, eita, porra, meu fanático está caindo ali, olha, ele vai cair, eita, eita, eu te falei uma coisa, o Eric está arrasando com seu ataque, e GG, vitória do Eric. Agora, o jogo do Sonic o Baby contra o Eric, e bora lá para o jogo. Aqui, no canto inferior, representando o canto, Up, 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 Up temos o jogador, Nico Baby, e aqui no canto superior, temos o jogador, Eric, que está te ensinando de novo, eita, rapaz, E vamos ver aqui, como é que vai ser esse jogo, hein, rapaz, vai ficar mais perto o Nico, se o Eric vai tentar outro teaser, pressão do oponente, olha, eu acho, que o Eric quer acabar logo com esse jogo, mas vamos ver, como é que vai ser, olha aqui, é, mas é a mesma coisa o Eric, vamos seguindo aqui, vamos seguindo o Malfeitor, o Malfeitor está avançando, para cima, do seu, oponente. Olha o avanço dele, está analisando, vai aqui mesmo, vai, de novo, vai fazer a mesma coisa ele, está aqui na base dele, aqui, está tirando, os primeiros agnídeos, só os trabalhadores, e vai se fechar totalmente o jogador, está de saber no portal, foi mais esperto, porque, é mais fácil defender essa parte aqui, do que aquela, a do teste que ele atrás, ah, faz sentido, ah, de saber se está esperto, o Nico está esperto, porque, assim, ele fica mais na defensiva, mas vamos ver ali, como é que vai ser, o avanço dos jogadores, olha, avança ali, aquele fanático, está atacando ali, seu, oponente, vamos ver ali, como é que vai ser, o portal está sofrendo bastante dano, hein, e, mas, o portal está saindo, a gente está ali, batendo, que nem louco, vamos ver ali, que vai conseguir entrar, o jogador, Eric, o portal está saindo, aquele incubador, que matou aquele incubador, conseguiu bater ali, ali, mas, você é encurralado, tá, mas, batendo naqueles, a gente está ali, o zangão está ali, em cima, saindo, e rainha, está saindo, olha, a rainha, duas baterias de escudos, e, está atacando seu oponente, né, é isso aí, está avançando, olha, avançando o jogador, Eric, mas, esse, o oponente ali, olha, uma rainha, saindo, e, nossa, boa, gostei dele, zoar ali, o escudo, e, olha, está mais esperto, viu, o Niko, dessa vez, sai mais esperto de defender, porque, ele, pôs, o seu, ele não pôs, esse núcleo, se benéfico, na porta, porque, assim, ele garantiu, que, fique, ele garantiu, que, mesmo caindo, um portal, que, ele, que, ele não perdesse, a, a base, para, uma das mais avançadas, mas, vamos ver ali, como é que vai ser ali, que é a parte, agora, vamos ver ali, como é que vai ser o avanço ali, o jogador, oponente, está avançando, para cima do seu adversário, matou, aquele portal, portal do oponente, mas, defendeu bem o Ico, viu, pessoal, Niko, defende, essas, larvas, vão morrer muito, caraca, larvas, cai mais rápido, do que eu pensava, eu achei que ela era resistente, a larva, e, cara, é chata, essa, gostando da cara do oponente, porque, se não, basta, saindo aqui, deixando os gases, olha, a rainha, avançando, e, eu, vi, que, tinha, adeptos, avançando, ataca, as adeptas, jogador, Niko, baby, avançando, em cima, do seu, oponente, olha, avança, hein, olha, avança, das adeptas, e, vamos ver, como é, que, vai ser, avançando, quando aqui, nós temos, uma rainha, atacando, e, vai dar conta, do assunto, não precisa, uma tarde, vai ter, de escudo, como é, que, vai ser, o ataque, ali, quatro, adeptas, vai contar, não completaram, a shade, porque, as rainhas, por parte, do jogador, Eric, estão, segurando, bem, a onda, ali, mas, vamos vendo, ali, porque, o avanço, dele, continua, a shade, não completou, e, é, muito, gnidio, não tem, muito, o que, fazer, ele, agora, toca, de barata, de duas, bases, ou, delícia, está, tinhando, gas, que, nem, louco, acho, por barata, ah, tá, eita, meu, 25, barata, é, muito, pouco, aliás, muito, obrigado, pelo, follow, William, Oliver, viu, de coração, muitas, graças, muito, obrigado, o que, vai ser, ali, bastante, agnidios, aqui, hein, a rainha, sagrada, e, olha, avança, dos agnidios, para cima, do seu ponte, avança, recua, a gente, está, tirando agora, carga, é, não, não é carga, não, cara, porque, eu falei, carga, ele, está tirando, prisma de dobra, dois, portais, e, vai, avançar, para tentar, fazer um ataque, no seu adversário, incrível é, o Eric, fez o meu ataque, ficou na desvantagem, e, mesmo na desvantagem, ele, já conseguiu, pegar vantagem, em relação ao seu fonente, o Eric, está mostrando, porque, chegou na final, do último torneio, esqueci o nome, é, puta, é, da, 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 da última DreamHack, esqueci o nome, é, da DreamHack da vida, DreamHack Latino America, vendo aqui, como é que vai ser, olha o avanço, do jogador, protoss, contra isso aqui, por trás, a procisão, Zurg, para cima dele, está forte, olha o avanço, ali, Zurg, ele, avançando, ele, ele, não, completou, a shade, e, desceu, ali, ele, vai tentar, descer, fazer, todas as obras, não, mas, por que, está chegando, aqui, olha o Eric, chegando, para atacar, o seu oponente, ali, ele, não, conseguiu, fazer, muita coisa, Billy, consegui, vá, está pegando, aquela rocha, aí, meu amigo, está micando, o Eric, está brincando, de micro, contra, o seu oponente, ali, enquanto, aqui, o Zurg, estou avançando, pera, a porta, está aberta, os cursos, vai, pessoal, a porta, está aberta, a porta, está aberta, segue, na base, do seu oponente, e, jogador, Nico Baby, está, cada vez, mais, difícil, olha, como, é, que vai ser, na taxa, jogador, ali, mas, Billy, escondido, para o seu oponente, ali, e, matou, aquele, no, se, naquele, campo de força, foi utilizado, mais, meu amigo, a case, ali, em cima, é do estrago, inclusive, para matar, aquele, que eu moro, de posar, ali, quando, se, vai, na verdade, olha, o avanço, do jogador, Eric, vai ser uma, do seu oponente, ali, esses, Zurg, estão, com, essas, garras, apiadas, e, isso, é, isso, é, é, isso, coisa, GG, é, é, isso, aí, galera, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço, e tchau!